Vai começar no novo emprego? Mas está com aquele frio na barriga, aquele medo danado de as coisas não darem certo na primeira semana ou não passar uma boa impressão para os colegas? Fica tranquila, fica tranquila, porque no vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas infalíveis para você se sair muito bem na sua primeira semana de trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Coach, eu sou a Adriana Cubas. Bem-vindos vocês que estão chegando pela primeira vez aqui no canal. Aproveita, se inscreva, para você sempre assistir primeiro aos vídeos e para não perder nada mesmo, ativa o sininho, que aí o YouTube manda sempre para você notificações de vídeos novos aqui no canal. E para você que não me conhece, eu sou coach de carreira, se você quer saber sobre meus atendimentos para dar aquele upgrade na sua vida profissional, só mandar um e-mail para mim, canal do coach arroba gmail ponto com, que quem é inscrito no canal tem desconto. Vai perder? Acho que não, né? E aproveita, já dá o seu joinha, já dá o seu like nesse vídeo, porque o tema de hoje é um tema que está sendo muito pedido por vocês aqui no YouTube, na minha fanpage no Facebook, no Instagram, por e-mail, que é como se comportar no primeiro dia ou na primeira semana de trabalho. E aí, vamos combinar aqui, gente, vou até chegar pertinho de vocês, vamos combinar que não é fácil? Você estava acostumado a trabalhar numa empresa, ou você estava acostumado com a escola, né? A ficar em casa e de repente aparece aquela oportunidade, aí você fica muito feliz porque você vai começar a trabalhar, mas ao mesmo tempo dá aquele frio na barriga, aquele nervoso, aquele medo, dá vontade de você sair correndo, gritando! Mas você não vai fazer isso, você vai assistir o vídeo de hoje, porque eu tenho cinco dicas infalíveis para você se dar super bem na primeira semana de trabalho. Primeira dica, observe, observe e observe tudo ao seu redor, no primeiro dia e na primeira semana de trabalho. Por quê? É muito importante, nós estamos entrando num ambiente novo, as pessoas não nos conhecem, se nós não conhecemos as pessoas. Então, apenas observe no primeiro dia de trabalho, principalmente. Observe as pessoas, observe como as coisas são feitas, o ambiente. Geralmente, geralmente, na primeira semana de trabalho, algumas empresas fazem uma semana de integração. Ou então, pelo menos, tem um dia de integração, onde você vai ser apresentado à empresa, você vai entender onde que você está trabalhando, quais as expectativas, quais são as metas, quais são os valores da empresa, a missão. Ou seja, todas essas informações necessárias para que você já vá se ambientando ao seu local de trabalho, às suas funções. E acaso, se não tiver semana ou dia de integração no local de trabalho, não tem problema, observe mesmo assim, tá? É esses pontos que você tem que observar, as pessoas, o ambiente, os processos, as regras, como que funciona, para que você possa realmente se integrar e dar o seu melhor. E, ó, isso aqui, gente, que eu vou falar para vocês, eu nem deveria estar falando, porque isso é muito óbvio. Mas eu vou falar mesmo assim, para ficar bem claro. Seja pontual, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no décimo, no quadragésimo dia de trabalho. Porque atraso é inaceitável e, ó, eu não vou passar a mão na cabeça de vocês. Como assim você vai chegar atrasado, atrasada, no primeiro dia de trabalho ou na primeira semana de trabalho? Obviamente que exceções existem, mas na primeira semana, não, né, gente? Vamos lá, vamos planejar. Segunda dica, não queira mostrar serviço. Não, gente, eu vou explicar. Calma. É importante, sim, mostrarmos serviço durante todo o nosso período de trabalho, não só no primeiro dia, tá? Então, mostrar serviço é no dia a dia, é no cotidiano. Conforme você vai aprendendo, você vai fazendo um serviço melhor. Você querer chegar chegando no primeiro dia de trabalho, além de criar antipatia por muitos colegas e chefes, por que não? Vai passar uma imagem totalmente contrária à sua imagem verdadeira. Vai passar uma imagem de pessoa arrogante, petulante. Então, cuidado para não passar por cima dos processos já estabelecidos na empresa. Essa dica é importante não só para você que está aí no primeiro emprego, começando a carreira, mas para você que já tem a carreira encaminhada, tá? Então, não chega chegando, não. Segura a sua onda, vai mostrando o serviço no dia a dia, de preferência de uma maneira natural, saudável, que possa trazer um ganha-ganha para todos. Ou seja, você ganha, mas os outros também ganham. Para que você garante esse ganha-ganha, é importante alinhar com o seu chefe. É importante saber o que as pessoas esperam de você. E, aproveitando esse gancho, terceira dica, que é exatamente isso. Alinhar com o seu chefe as expectativas para o seu trabalho. E observar também como que esse chefe, ele demanda, estimula e motiva a equipe. É importante fazer esses alinhamentos. E é importante perguntar, tirar dúvidas. Mas aí, ó, sinal amarelo. Atenção! Olha, fazer perguntas é importante sim, pessoal. Mas cuidado com os excessos. Perguntar pouco, não perguntar absolutamente nada. Ou perguntar demais o tempo inteiro. Enfim, excessantemente. Cuidado com esses dois extremos. Por quê? É importante a gente chegar no meio termo. De você perguntar, mas sem também prejudicar o trabalho da outra pessoa. E quando você não pergunta nada, passa aquela impressão de nariz empinada, arrogante, a pessoa que sabe tudo, né? A antissocial. Então, procura o caminho do meio. Se acaso você vê que você está com muitas dúvidas, está perdido, perdida, entrando em desespero, respira fundo em primeiro lugar. E depois, anota todas as perguntas que você precisa fazer e pede um horário para o seu chefe. Pergunta para ele, né, que horas que ele vai estar mais livre durante o dia, porque você gostaria de tirar umas dúvidas, tá? Então, se tiver muita coisa para perguntar, alinha com o seu chefe e marca uma reunião para que possam ser esclarecidas essas dúvidas de uma vez. Faça esse alinhamento, saiba o que esperam de você e vamos à obra. Quarta dica. Não force amizade, tá, gente? Isso não é muito legal, não. Porque você, lembra, você é um elemento novo no ambiente. As pessoas não conhecem você, você não conhece as pessoas e muitas vezes, pela insegurança ou pelo nosso nervosismo, a gente já quer fazer amizade com todo mundo. A gente já vai querer fazer amizade com o nosso chefe, a gente já vai querer fazer amizade com pessoas de outras áreas, a gente já quer fazer amizade com a nossa equipe, a gente já começa a falar da nossa vida, já começa a expor a nossa intimidade. Parou aí, gente? Então, evita ficar falando muito da sua vida pessoal para as pessoas. Você está conhecendo as pessoas agora, deixa que elas se aproximem de você. Olha, gente, uma atitude que sempre dá certo, que nunca dá erro, é você ser uma pessoa educada e simpática. É você cumprimentar as pessoas, cumprimente, você está chegando no ambiente novo. Não espere as pessoas cumprimentar você, cumprimenta, ouça o que as pessoas têm para te dizer. Antes de você ficar tagarelando, 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 ouça o que as pessoas têm para falar para você, se apresente, responda as perguntas que as pessoas fizerem para você. de uma boa. Outro sinal amarelo, evite ficar se envolvendo em fofoca, panelinha e intriga logo na primeira semana de trabalho, porque toda empresa sempre tem aquele grupinho da fofoca, aquele grupinho da panelinha, aquele grupinho das intrigas, sempre tem. Então, fuja desses grupos e se alguém vier falar fofoca para você, mantenha a neutralidade. Não se envolva, não pergunta, não mostre curiosidade sobre o que acontece, porque é a visão da outra pessoa que já está na empresa. que ela já está com aquela visão viciada, já está insatisfeita. Então, isso é um problema da pessoa, você não precisa pegar isso para você. Então, mantenha-se neutro, seja educado, educada, simpáticos, agradáveis e sempre muito profissionais. A amizade vai vir com o tempo, com a convivência. Você não precisa ter pressa para já fazer um monte de amizade no primeiro dia. E a quinta dica é, mantenha a mente aberta para aprender o máximo possível, porque trabalho, gente, não tem que ser uma coisa ruim na nossa vida, tem que ser uma coisa boa. Já falei de felicidade no trabalho aqui nesse card. Aliás, gente, se vocês clicarem aqui nesse izinho onde eu estou apontando, eu vou colocar algumas playlists e alguns vídeos também relacionados a esse tema que pode complementar o aprendizado. Quando nós vamos com a mente aberta, para nós absorvermos os aprendizados que tem no ambiente de trabalho, na nossa função, com os nossos colegas, a gente sempre ganha. Quando a gente chega já julgando, já apontando o dedo, já fazendo comparação, já achando que há... Esse emprego é muito menor do que eu mereço. Eu mereço coisa melhor. Na outra empresa eu tinha um cargo melhor, era tudo bom. E aqui, af, não estou indo para lugar nenhum, estou perdendo meu tempo. Então, cuidado com isso, porque você vai estar perdendo a oportunidade de aprender muitas outras coisas, coisas que são importantes também, que você não tinha aprendido antes nas outras empresas ou não tinha tido uma perspectiva diferente, tá? Então, aprenda. Sempre tem algo para aprender, independente se o seu cargo era maior e a empresa de agora é menor, ou você que está começando agora e acha que todo mundo sabe mais do que você, então, para que se esforçar para aprender coisas novas, se você não é reconhecido? Gente, o reconhecimento, primeiramente, tem que partir de nós. Nós é que temos que reconhecer o nosso aprendizado, o nosso valor, nós temos que ter essa noção primeiro para, através das nossas ações, das nossas atitudes, dos nossos resultados, as outras pessoas também comecem a perceber, tá? Então, ficar forçando, não só a amizade, como nós já falamos, mas ficar forçando, sabe? Essa coisa de reconhecimento é perigoso, tá? É uma linha muito tênue que a gente tem que sempre tomar cuidado. Espero que vocês tenham gostado dessas cinco dicas, espero que possa ajudar. Se você colocou alguma delas em prática, deixa aqui nos comentários para mim. Se eu esqueci de alguma dica importante ou não respondi alguma dúvida que você, talvez, aí do outro lado, esteja se fazendo, deixa aqui para mim nos comentários também. Quem sabe eu não posso fazer uma parte dois deste vídeo, né? Bora compartilhar esse vídeo, meu povo, porque eu acho que são dicas muito importantes e que muitas pessoas não falam, né? É sempre uma angústia a primeira semana de trabalho, mas a gente pode passar com leveza, pode passar numa boa, tendo bons resultados. Lembra de deixar o seu joinha nesse vídeo e já sabe, para não perder nada e sempre assistir primeiro aos vídeos aqui do canal do Coaching, é só vir aqui nesta bolinha, clicar e se inscrever. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!